As blitzes são uma ferramenta essencial para a garantia da sanidade e da qualidade do rebanho que abastece os mercados local e externo. Nos últimos dias, duas equipes compostas por médicos veterinários e fiscais de defesa agropecuária trabalharam simultaneamente em parceria com a polícia militar que acompanha todas as abordagens aos veículos e vistorias às propriedades rurais em caso de denúncias. As ações contemplaram tanto o Baixo Acre na região de Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guilmar, quanto o Alto Acre em Chapuri, Brasileia e Epitaciolândia. A gente tem alguma informação de que possa ter havido algum trânsito de animal sem o devido documento, mas a gente está fazendo também de orientação às pessoas para que façam a movimentação de animais do trânsito com o devido documento zoosanitário para evitar problemas. Além das 24 horas de blitz e volantes, existem também as barreiras fixas em alguns pontos do estado. Quando são encontradas irregularidades, o IDAF vai às propriedades para averiguar e fazer a recontagem do rebanho. Isso porque a gente trabalha com um programa de febre afitosa, onde ele é um dos mais importantes que nós temos no estado. E agora, no mês de maio, está completando 10 anos que nós estamos livres de febre afitosa. E com isso, nós estamos intensificando o nosso trabalho em fronteira, região de fronteira, onde foi deslocada uma equipe para a regional do Alto Acre e nós estamos aqui na região de Baixo Acre, fazendo esse serviço para controlar trânsito irregular de animais. E com isso, nós estamos aqui na região de Baixo Acre e nós estamos aqui na região de Baixo Acre.